Resenha sobre o Manifesto do Partido Comunista, composto em 1848 pelos então jovens revolucionários alemães Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels. O espectro ronda Europa. Ein gespenst getum in Europa. O espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa uniram-se numa santa aliança a esse espectro. O Papa e o Tsar, Metternich e Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou contra os elementos mais avançados da oposição e contra os seus adversários reacionários a pecha infamante de comunismo? Duas conclusões decorrem desse fato. Primeira, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Segunda, já é tempo de os comunistas exporem abertamente, ao mundo inteiro, seu modo de ver, seus objetivos, suas tendências, opondo a lenda do espectro do comunismo, um manifesto do próprio partido. Com essa finalidade, comunistas de várias nacionalidades reuniram-se em Londres e esboçaram o manifesto que se segue a ser publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Pessoal, é importante dizer que o manifesto do partido comunista de Marx e Engels é publicado num ano explosivo, bombástico, empolvorosa na Europa. Desde 1789, quando a burguesia vai capitanear a Revolução Francesa, a burguesia vai varrendo a antiga classe nobre do poder, a burguesia que já tinha poder econômico, mas que era desprovida de poder político, ela vai varrendo a antiga nobreza parasitária do poder, atrelada ali aos estados monárquicos, ao absolutismo monárquico, e vai forjando o mundo, a sociedade e o Estado a sua imagem e semelhança mercadológica. Isso é importante dizer porque uma vez tomado o poder, a burguesia como que segue a cartilha do fascista italiano Benito Mussolini. Após a Revolução, resta o problema dos revolucionários. A burguesia vai se tornando conservadora, vai se apinhando no poder e vai se opondo cada vez mais à massiva classe trabalhadora. Esse proletariado urbano, filho dos antigos servos. Servos que, com a ruptura do sistema feudal, vão sendo alijados dos antigos feudos, transformados em latifúndios para a produção de alimento para as cidades, para o mercado de consumo cada vez mais urbanos. Esses antigos servos, radicalmente espoliados por seus senhores feudais, agora se veem depauperados, se veem distanciados da terra imemorial na qual trabalhavam e com a qual estabeleciam seu metabolismo de subsistência, e são arremessados nas cidades, formando os curtiços, formando as favelas, formando a classe trabalhadora oprimida, um exército industrial, muitas vezes com reserva humana, infinda, para forçar a massa salarial para baixo. No antigo lema, você não quer trabalhar por uma miséria? Então vai haver quem quer. Essa dimensão de trabalhadores que não tem outra sina, não tem outra possibilidade, se não vender sua força de trabalho, desprovidos que estão dos meios de produção, traz a dimensão de que a única capacidade criativa, além da venda da sua força de trabalho mecânico, para operar as primeiras máquinas da revolução industrial, que eclode ali na Inglaterra, é a dimensão de formação de uma prole, de seus filhos, que trarão a sina também de serem proletários. Daí a dimensão da prole do proletariado. E Marx e Engels vão dizer que o capitalismo vai gerar um antagonismo cada vez mais radical, cada vez mais encarniçado entre duas classes antagônicas e antípodas, a burguesia e o proletariado. E aqui é importante dizer que pessoas que inadvertidamente topassem com o texto do manifesto do Partido Comunista e não soubessem se tratar justamente do manifesto do Partido Comunista, considerariam que há uma forte apologia às benesses revolucionárias, às conquistas econômicas e tecnológicas do capitalismo. Quem ousaria sonhar? Dizem ali no bojo do manifesto comunista os jovens revolucionários Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels, os barbudos alemães, quem ousaria sonhar que todo esse seio de pujança tecnológica e econômica dormia no trabalho social? As antigas obras, as antigas obras dos egípcios, aqueles aquedutos formidáveis, suas obras de engenharia, as pirâmides não passam de brincadeiras de crianças, perto da capacidade moderna de irrigar todo um continente, fazer a imigração de todas as populações, criar tecnologias militares, tecnologias fabris, dominar e encampar a realidade, dominar a natureza que antes prostrava as populações, gerando escassez, por exemplo, com crises climáticas, com crises hídricas, com crises de seca, agora exponencializando a produção. Então é importante frisar para vocês que para Marx e Engels não é possível pensar como pensavam os ditos socialistas utópicos, como o próprio Marx e Engels os chamavam, num capitalismo, numa sociedade socialista, reconciliada ou mesmo comunista idílica, a partir da produção escassa de bens ou de um primitivismo rural. Era importante construir o socialismo a partir do seio mesmo da pujança capitalista. Era importante suplantar o capitalismo no seu antagonismo de classes que para Marx e Engels era irresolvível. E aí, além dessa dimensão de que a revolução deveria acontecer para se alastrar como pólvora, como uma explosão do coração do capitalismo industrial e central da Europa para todo mundo, e não da periferia para o centro, como a história do século XX veio a mostrar que aconteceria ou que tentaria acontecer, Marx e Engels entreviam o socialismo em sociedades industrialmente avançadas, tecnologicamente avançadas, porque com essa exponencialização da produção de bens, seria possível realizar, uma vez tomado o poder revolucionariamente pelos proletariados, a divisão equitativa, democrática, racional dos bens produzidos pela coletividade, que no capitalismo, para Marx e Engels, são expropriados dos trabalhadores e trabalhadoras e são, então, distribuídos segundo a lei da desigualdade, segundo a lei da aprovação da mais-valia, segundo a lei da espoliação. Essa é uma dimensão fundamental para a gente entender que, ao longo do século XIX, ao longo da sua vida, Marx, que nasce em 1818 e vai morrer em 1883, Marx viu que a revolução, o movimento revolucionário, ia se organizando profundamente, politicamente, na Rússia. Ele chegou, num dos prefácios, a sua obra magna, O Capital, publicada ali, em meados da década de 1860, Marx vai dizer que chegou a aprender russo para ler no original um romance formidável ali, ao menos, se não em termos literários, ao menos em termos políticos e da sua disseminação em ter inteligência revolucionária russa, o que fazer do revolucionário Nikolai Tchernyshevsky, esse romance que projetava uma sociedade reconciliada, uma sociedade emancipada, uma sociedade para além da exploração do homem pelo homem, da mulher pela mulher, da mulher pelo homem. É importante colocar essas configurações porque Marx não entrevia que a revolução, que uma sociedade socialista emancipada, poderia ser realizada a partir da periferia do capitalismo, dado o seu atraso industrial e tecnológico. E aqui, gente, feitas essas configurações, os próprios balcheviques, os próprios revolucionários russos, que chegaram ao poder em outubro de 1917, não esperavam que a revolução se ilhasse na Rússia. País de capitalismo atrasado, país periférico. Esperavam que a revolução pudesse se alastrar como pólvora até o coração da Europa. E isso aconteceu na Alemanha em fins da Primeira Guerra. Só que, tragicamente, para os balcheviques, a revolução foi encalacrada, foi contida, e a Rússia se ilhou como país periférico e tentando construir o socialismo inventivamente e muito dificilmente sobre novas bases, sobre bases periféricas e não de todo desenvolvidas tecnologicamente. Esse é um ponto importante do Manifesto Comunista. Um outro ponto central aqui para a interpretação do movimento da história por Marx e Engels é a dimensão da luta de classes. Para além de todas as mistificações religiosas que Marx e Engels chamavam de mistificações religiosas, de formações ideológicas falseadoras da realidade, o que forjou a história para Marx e Engels é o movimento da luta de classes. Há lutas entre servos e senhores, a luta na Roma Antiga entre os escravos e seus proprietários e na modernidade, agora com características diferenciais, a luta de classes encarniçada entre proletários que não tem nada a perder a não ser os seus aguilhões e burguesia. É claro que o transcurso do capitalismo tornaria muito mais complexa essa divisão binária, essa divisão antípoda entre burguesia e operariado. O que nós temos é que justamente por causa da força, da vaga revolucionária e por vezes reformista, mas da vaga contestatória da classe trabalhadora, o capitalismo vai se reformando. É como que a burguesia vai perdendo anéis pomposos de seus dedos pra manter justamente os dedos e a mão que domina o cetro da sociedade. Então, ao longo do transcurso do século XIX e na formação do capitalismo radicalmente de massas do século XX, vão se formar vastos campos intermediários de hierarquia e burocracia no campo do Estado e nas empresas pra cooptar uma camada tida como aristocracia do proletariado e transformá-la em administradores do capital, em administradores das empresas. E vai haver também aquilo que Marx e Engels já falavam. Marx e Engels já falavam ali no Manifesto Comunista sobre a inversão da população rural, do campo transformado em grande fazenda latifundiária pra alimentar a cidade e da população transformada e majoritariamente urbana e majoritariamente proletária, vivendo em condições ali terríveis. Se vocês quiserem uma descrição etnográfica das agruras pelas quais passava a classe trabalhadora no começo da formação do capitalismo, vocês podem ler A situação da classe trabalhadora na Europa no início do século XIX do Friedrich Engels. E vocês também podem ler o romance formidável do escritor francês Emile Zola O Germinal. E vão descrever, vão trazer à tona, vão analisar essas agruras da classe proletária. Mas é importante dizer o seguinte, além da modificação da população rural pra população urbana, Marx e Engels no Manifesto Comunista falaram ali sobre a formação do mercado mundial capitalista, que destrói valores tradicionais, porque tudo que é sagrado é profanado, tudo que é sólido desmancha no ar e estabelece a lógica da mercadoria. Esses mercados vão se disseminar pelo mundo hoje, desde de meados da década de 90 se fala da assim chamada globalização, mas esse processo de globalização é o que Marx e Engels falaram no Manifesto do Partido Comunista como processo de mundialização dos mercados, do capital, de processo de encampamento da realidade. Então, gente, é importante dizer que o capitalismo foi encontrando várias maneiras de cooptar a classe trabalhadora, seja no seio de uma mesma nação, fazendo uma distinção entre trabalhadores aristocráticos, administradores de empresa, gerentes, complexificando a luta, dividindo ali os interesses, porque aburguesar os proletários, fazer com que eles também almejassem ser, se não donos dos meios de produção, mas ao menos administradores dos meios de produção, essas rachas foram gerando ali conflitos no seio mesmo da classe trabalhadora. Mas, além disso, é importante dizer que Marx e Engels mostraram que a divisão internacional, que a divisão do trabalho entre os donos dos meios de produção e os proletários, ela foi se dando intranacionalmente, mas também internacionalmente, entre países que detinham a maior capacidade tecnológica e se transformavam em países de administração, de sede das grandes empresas e do grande capital, e países que iam ali receber o aporte dessas empresas, das suas filiais, para explorar trabalhadores, classe operária menos organizada, com legislação trabalhista não consolidada, com a dimensão de que era possível lançar não só a classe trabalhadora, elementos da classe trabalhadora, uns contra os outros, mas os determinados países uns contra os outros. É nessa dimensão que, por exemplo, o Brasil, ali na região do ABC, a região de São Bernardo, Santo André e São Caetano, recebendo as montadoras, as grandes montadoras de carros em meados do século XX, vai formar tardiamente ali o seu proletariado moderno, o seu proletariado nacional, e vai gerar concomitantemente, na esfera mesmo da luta de classes, o seu moderno sindicalismo, o seu sindicalismo ali urbano, o seu sindicalismo de contestação, se não revolucionário, ao menos reformista, das condições ali deletérias pelas quais passava a classe trabalhadora. Agora, vocês poderiam me perguntar, Flávio, com todas essas transformações do capitalismo, com todo esse caráter metamórfico de cooptação da classe trabalhadora, será que as premissas mesmas do manifesto comunista ainda se mostram atuais? É importante fazer essas perguntas? Por quê, gente? O manifesto comunista é lido ou de maneira herege pelos seus detratores ou de maneira agiográfica pelos seus apologistas inequívocos? Vale frisar que Marx, uma vez questionado por sua filha sobre qual seria um lema fundamental de sua vida, ele chegou a dizer o duvide de tudo e também chegou a dizer que não era ele próprio Marx um marxista. É importante pensar marxistamente, se nós quisermos pensar com o Marx, é preciso pensar para além do Marx historicizando as categorias do manifesto comunista. É óbvio, é claro, que se nós pensarmos na estrutura da sociedade contemporânea há uma complexificação de formação de amplos filões de classe média. Porém, se nós pensarmos nas contradições mesmas do capitalismo contemporâneo, é importante frisar que aquela sanha de exploração do proletariado mais de aplicação massiva da tecnologia, como já falavam Marx e Engels no manifesto comunista, tudo isso vai fazendo com que o proletariado, essa classe trabalhadora massiva, seja cada vez mais obsoleta e anacrônica. Ou seja, é importante dizer que o emprego tecnológico radical na esfera mesma da produção pode gerar um fator peculiar e projetado em enorme medida por Marx e Engels nessa dimensão de que o capitalismo tem necessariamente que revolucionar a produção para aumentar, para fazer o incremento da exploração do capital. Ou seja, é uma tautologia, uma ciranda vertiginosa do emprego de mais tecnologia, mais produção para aumentar os mercados, a produtividade, baratear preços, dominar filões. É importante dizer que a classe trabalhadora cada vez mais vem se tornando obsoleta, vem sendo substituída por automação e não só a classe trabalhadora, digamos, mais subqualificada, menos qualificada, com empregos ali de prestígio na nossa sociedade agora se veem ameaçados pelo emprego da inteligência artificial. É nessa medida que a frase final do manifesto comunista Proletários de todos os países univos deveria ser, a meu ver, revista questionada para subproletários desempregados crônicos de todos os países univos. Por quê? Porque o capitalismo entra numa seara de contradições e nós devemos pensar o seguinte, se essa produção massiva de mercadorias, agora empregando cada vez menos pessoas, não gerar um mercado consumidor, não gerar compradores, o capitalismo não vai coopsar? Não vai entrar em contradição com as suas próprias premissas de valorização do capital e vendagem de mercadoria e realização do circuito da mercadoria? Quem comprará essas mercadorias? Será que nós falaremos de um sistema hipertecnológico que não será mais de massas, mas apenas para uma elite que consegue deter os meios de produção e os meios tecnológicos? O que será dessa massa de proletários desempregados cronicamente que só contingencialmente podem recorrer ali à reprodução metabólica da sua vida com não mais um emprego mas um bico? Nós assistimos hoje aquilo que a sociedade aquilo que a sociologia do trabalho chama de precarização do trabalho substituindo o termo em termos históricos proletariado por precariado Então, é importante dizer, pessoal que, a meu ver os partidos e movimentos que clamam pela sociedade socialista pela sociedade comunista pela força da classe trabalhadora nos termos mesmos do século XIX daquele momento do capitalismo são movimentos esquerdistas que não historicizam as suas próprias premissas Eles, a meu ver têm mais afinidade com determinados pensamentos dogmáticos religiosos de partir de configurações estanques como que fotografias da realidade sendo que a realidade histórica é muito mais um fotolito uma sequência fílmica pra historicizar as suas premissas É claro que nós podemos continuar tendo solidariedade pelos sofredores pelos humilhados e ofendidos pelos condenados e condenadas da terra Mas é importante dizer que a dimensão de luta é muito mais encarniçada e difícil hoje Veja com esse desemprego em massa com as medidas de fim da legislação trabalhista de ataque aos sindicatos porque a precarização do trabalho também individualiza os trabalhadores e trabalhadoras A premissa contida no manifesto do Partido Comunista de consciência de classe de união de classes fazia muito mais sentido quando trabalhadores e trabalhadoras estavam ali no mesmo seio de produção numa linha de produção fabril no espaço fabril contigo hoje encalacrados em Uber encalacrados em carros trabalhando em baias trabalhando ali coercitiva e competitivamente de forma mais isolada a consciência de classe se esboroa e a permeabilidade desses valores neoliberais competitivos de que um trabalhador e uma trabalhadora desprovidos radicalmente dos meios de produção possam se ver não justamente como proletários e proletárias mas sim como colaboradores isso que parece apenas uma transformação nominal tem no processo de falseamento da realidade de ideologia de mascaramento das relações de dominação um fator para engrandecer aqueles que são apequenados e apequenadas por excelência aqueles que vão se fraturando econômica e psiquicamente cada vez mais não tendo garantia de reprodução metabólica como por exemplo o meu pai que foi operário durante muitos anos numa montadora ali na cidade de São Bernardo do Campo o teve ainda que de forma espoliada por 23 anos teve estabilidade no emprego então é importante dizer que falar em manifesto do partido comunista em tensão em tensão do capitalismo nas contradições do capitalismo nas possibilidades de superá-lo implica historicizar e transformar as categorias de análise a luta de classes não necessariamente se mostrou revolucionária ela se mostrou e o capitalismo soube entender isso e cooptar esse movimento reformista na medida em que amplas concessões formidáveis a gente pode depender do ponto de análise podem ser concessões por parte da burguesia ou conquistas por parte da classe trabalhadora mas é importante dizer que há um movimento recíproco de retroação a burguesia não faria concessões se não fosse forçada a fazê-lo então essas conquistas históricas da legislação trabalhista jornada de trabalho de 8 horas ou até menor a proibição do trabalho infantil regulação da licença maternidade para as mulheres e mesmo para os homens nos países de capitalismo social democracia mais avançada tudo isso foi conquistado com base na luta de vastos filões da classe trabalhadora ao redor do mundo só que agora é preciso pensar nessas contradições e a reorganização não se mostra por um lado alentadora e nada fácil dada essa atomização dado que há uma simetria muito grande entre o poderio do capital mundializado e essa desorganização essa fragilidade essa obsolescência essa precarização da classe trabalhadora de tal maneira que ler hoje como eu estou fazendo com vocês o manifesto do partido comunista de Marx e Engels é uma tarefa hercúlea para pensar como e se é possível superar o capitalismo nas suas relações de mercadoria nas suas relações de desigualdade de concentração com uma aglutinação talvez não mais da classe trabalhadora mas da classe precária desses atomizados que realmente não tem nada a perder a não ser os seus aguilhões contingentes ou seja não aquela exploração de 23 anos como a que meu pai minha mãe minha avó sofreram mas uma exploração contingente que promete explorar mas não dá certeza sobre se vai haver continuidade não no trabalho mas no bico essas são as condições do capitalismo atual e essa foi a resenha do manifesto do partido comunista de Karl Marx e Friedrich Engels que eu trouxe a vocês aí a partir de uma iluminação histórica do contexto em que o manifesto foi publicado em 1848 até a contemporaneidade histórica se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do youtube eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas se você está chegando pela primeira vez a este canal seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que você se inscreva aqui no canal toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui o seu comentário embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você e mais embaixo desse vídeo você vai ver uma tecla chamada seja membro se você gosta das minhas aulas ao vivo das minhas resenhas de livros das minhas resenhas de filmes e dos meus vídeos de leitura considere a possibilidade de se tornar um membro humanista uma membro humanista do canal e contribuir segundo sua possibilidade para a formação para a continuidade desse projeto do youtube de universidade aberta então é isso pessoal até a próxima resenha lembra vocês que as resenhas de livros acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite então até a próxima resenha de livro pessoal e tchau tchau e tchau e tchau